Não há crocodílios na cidade, mas um carro rápido pode estragar você. Ótimo. Estou falando. Graças, Roberto. E... estato piacere ou revederte. Bravíssimo. Ele fala muito bem o italiano. Obrigado. Ah, talvez eu devesse pedir para todos nós, certo? Eu creio que não haja bife de... cangurus neste restaurante. Não se preocupe, Mickey. Pode-se fazer uma boa refeição com qualquer casa, como aquela que você fez. Estava bom, Gustavo? E aqueles vermes? Estavam ótimos. Isso é bom. Mas que ótimo. Então, já que é nosso convidado, talvez queira pedir por todos nós. Ah, só um minuto. Eu escolho. Não. Tudo bem. Quero tentar. Italiano? Não sei como se chama, mas gosto daquilo que aquela mulher gorda está comendo. Rituxo. O que foi, Carlos? Nosso amigo aqui данro bebeu demais. Só isso? Obrigado.